São Paulo é a capital mais populosa da América Latina. Quem é de fora e vai visitar a cidade não sabe nem por onde começar. Então nós separamos alguns dos lugares que você pode conhecer sem gastar muito durante a visita. Se liga aí! Música Cercada por prédios, São Paulo impressiona por sua grandeza e diversidade em entretenimento e até mesmo por seus parques cheios de verbo. Como nós sabemos que economizar é sempre uma boa pedida, separamos lugares que fazem parte da rota turística de São Paulo e ainda são acessíveis. Música A Avenida Paulista é um dos melhores pontos turísticos de São Paulo. Ela é ocupada por diferentes espaços que resumem bem a cidade. Se for a sua primeira vez em São Paulo, a principal avenida da cidade é a parada obrigatória. Caminhar sem rumo já é o suficiente para entrar no clima de uma das maiores cidades do mundo. Se preferir, você pode alugar uma bike compartilhada para percorrer a nova ciclovia que corta A Avenida Paulista de ponta a ponta. A Avenida é sempre movimentada, até mesmo tarde da noite. Aos domingos, as vias ficam fechadas e só permitem acesso de pedestres, o que possibilita que artistas façam shows em qualquer canto da Avenida. Dependendo do final de semana, eles têm até blocos de festas a céu aberto. Com tudo isso, em um único lugar, não poderíamos deixar de passar os diversos espaços culturais que estão situados lá. Se você adora museus, então se prepare que a nossa primeira dica é o MASP. Considerado um dos principais museus da América Latina, além de ser dono de uma arquitetura mais belas da cidade, ele abriga diversas obras de arte, incluindo nomes famosos como Van Gogh. Vale lembrar que o acesso ao MASP é pago, então nós vamos deixar os links na descrição para que você possa consultar direto no site. Mas se você quer continuar pela Avenida Paulista e visitar ótimos espaços culturais sem pagar nada, você pode conhecer o Itaú Cultural, o Centro Cultural PSP, a Japan House, o IMS, que é o Instituto Moreira Salles, e a Casa das Rosas. Todos esses espaços possuem exposições rotativas e a entrada é gratuita. Além disso, não exigem reserva antecipada, é só chegar e entrar. E se você já está gostando do conteúdo, lembre-se de deixar o seu like, inscrever-se no canal e ativar o sininho, para que você seja notificado toda vez que nós postarmos um vídeo novo. Todo mundo sabe que São Paulo é uma sala de pedras. E olhar a cidade do alto traz uma nova perspectiva referente à sua imensidão. Quem gosta de conhecer cidades do mundo por novos ângulos, não pode deixar de ir em alguns virantes que a cidade habitam. O mais popular e acessível é o Meirante do Sesc Paulista. O visual é disputado e lá você pode aproveitar e parar para um café, uma boa refeição e até uma caça de vinho diante da paisagem urbana. Existem outros dois edifícios clássicos para você aproveitar a vista do alto. O edifício Copan, que possui visita guiada até seu terraço. Vale muito a pena conferir, ele é um dos principais símbolos de São Paulo. Outro espaço que vale a pena visitar é o Farol Santander, antigo Banespon. Apesar de não ter acesso gratuito, o edifício tem uma linda vista, espaços com imobiliários antigos e um charmoso café para um intervalo nos passeios por São Paulo. E a nossa próxima parada é o Mercado Municipal. Passear pelo Mercado Municipal de São Paulo é quase uma regra. Famoso principalmente por ser sede dos restaurantes que servem o pão com mortadela de SP, quem gosta de experimentar vários petiscos antes de comprar vai ser muito feliz no Mercado Municipal. A oferta de degustação é enorme e é uma coisa muito normal lá. Então não se assuste quando os vendedores chegarem e te derem alguns petiscos para você comer. É a chance de experimentar aquela fruta esquisita que você não sabe o nome e ainda se deliciar com queijos, salames e outras maravilhas vendidas por lá. Nós garantimos que a experiência é muito boa e você vai sair de lá mais feliz do que entrou. E para fugir um pouco da rotina frenética da cidade grande, a gente indica o Parque Ibirapuera. Ele é o principal de São Paulo e encanta pela sua ampla área verde, espaços bem cuidados e grande número de atrações gratuitas. Além do espaço para correr, pedalar, andar de skate ou fazer um piquenique, o visitante ainda tem como opção vários centros culturais. Lá estão o Museu de Arte Moderna, o surpreendente Museu Afro Brasil, a Fundação Bienal, o Auditório Ibirapuera, que constantemente tem programação gratuita. E se você tem mais tempo na cidade, vale a pena visitar também o Planetário Ibirapuera e a OCA do Ibirapuera, que recebem feiras, exposições e eventos temporários. Todos ficam ali no parque. É possível esticar o passeio até o Museu de Arte Contemporânea da USP, vizinho ao Ibirapuera e com a linda vista para o parque. Além do Ibirapuera, São Paulo tem outros parques maravilhosos, como o Parque Vila Lobos, com ótimos espaços para prática de esportes e uma maravilhosa biblioteca cheia de atividades. O Parque da Água Branca também é bem legal, com bichos soltos. E o Parque da Independência. Enfim, muitos outros parques em São Paulo, mas a lista é extensa e a gente deixou aqui só os principais para você. Voltando para o centro de São Paulo, para quem gosta de arte sacra, é impossível não visitar a Catedral da Sé. A construção dela marca o centro da cidade e o marco zero de São Paulo. O interior da catedral, com capacidade para 8 mil pessoas, é rodeada por vitrais, mosaicos e obras de arte sacra, além de um grande órgão que é considerado o maior da América Latina. Nossa próxima parada é o Bairro da Liberdade. Saindo da Praça da Sé e em 20 minutos de caminhada, você chega até o famoso Bairro da Liberdade, conhecido principalmente por seu bairro japonês de São Paulo. Ele abriga diversas lojinhas e feirinhas para quem acha a cultura oriental interessante. Lá é um ótimo local para ter uma experiência imersiva e aproveitar desde karaokês, a bares temáticos e a culinária oriental. Para continuar contando para vocês as infinidades de coisas que é possível fazer em São Paulo, eu teria que fazer outros vídeos. Por isso, se você quer mais conteúdos como esse, conta para a gente nos comentários se você gostou desse vídeo. Também não se esqueça de deixar seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Até a próxima, pessoal!